Fala torcedor atleticano, seja bem-vindo a mais um vídeo com as últimas notícias do Atlético Mineiro. Aqui você encontra todas as últimas informações do Galão da Massa. Antes de iniciar com as informações, eu peço gentilmente para que você inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe um comentário informando a cidade em que você está acompanhando o Galão. Além disso, ative o sininho das notificações e receba o mais rápido possível as últimas notícias do Galo. Primeiro reforço do Galo já para 2023 vem a tona e torcida agita na web. Fora da Copa do Brasil e da Libertadores, o Atlético Mineiro já iniciou o planejamento da temporada de 2023 e tem um atleta do Flamengo na mira. Trata-se do lateral-direito Rodinei, que tem vínculo com o rubro negro só até dezembro deste ano e que não deve ser renovado, segundo divulgou o jornalista Vene Casagrande. Dirigente do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano vem comandando as negociações para contratar Rodinei. Ainda segundo o jornalista, o Atlético Mineiro fez uma investida para Rodinei de três anos de contrato. Mas, o atleta e seu staff só querem tomar uma decisão após os jogos decisivos do Flamengo na temporada pela Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Deixe nos comentários a sua opinião sobre a notícia. Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo.